O Capes vai assistir Divertidamente, né? Deu saindo daqui? Não, pô, ele não é desses não, Golt, que isso? Ué, essas duas entradas ali que ele tem. Ah, que isso aí, pai, 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 pai. Desnecessário. Para, pai, pai, pai. Parece que Divertidamente é um filme bem bom, né, Golt? Porque sabendo que você foi no cinema quatro vezes essa semana, hein? Bom dia, amores, aces LOL dos The Boy e Eric Cat LOL. Gostaria de expor a Hacks. Faz dois anos que ela tenta adicionar o Jack Love no LOL com a experiência dele aceitar ela. Vamos orar, vamos orar. Mano, toda vez que eu recebo a conta da Ignis, eu adiciono. E ele nunca me aceita, mano. Eu já fiz até uma petição no Twitter e ele nem viu. O Hacks, o Nicolás, fez uma proposta ali no chat. Eu consigo que o Easy Love te adicione, serve? Serve, serve. Qualquer um da família Love pode ser, mano. Quem vai seguir a Hacks? Wagner Love. Ela sonhou com o Jack Love, teve a oportunidade de conhecer Easy Love e virou amiga de Wagner Love. Quem gostava dessa família era o Claudio Buchecha, né? Só Love, só Love, só Love, só Love. Eu não sei se o meu chat tava mentindo para mim, mas anteontem eles disseram que o tatuador, ele treina tatuagem em porco. É verdade, Silvio? É em pele de porco. Na verdade, pele de porco, né? Você consegue comprar pele de porco que é parecido com o ser humano, aí você tá... É, você não vai lá na fazenda, né, Minerva, tatuar o porco. Você achou que o porco tava vivo mesmo? Minerva, ele mesmo. Ele acha que ele vai com uma fazenda e vai ter um Luffy lá nas costas do porco. Tatuado. Vocês precisavam ter especificado, guys. Foi mal, Minerva, foi mal. É que eu tô imaginando a situação e eu consegui, eu imaginando ele olhando pro xiqueirinho e vendo o cara com a tatuagem do Goku no Hero. Esse caos parece muito com o Daburá. Caralho, Daburá, mano. É o rosa do... Ah, que é isso? Pior que tem até o chifre. Cadê o Babidi? Vou te mostrar o Babidi, mano. Mas antes de a gente falar de CB, o Minerva que gosta de fofoca... Você viu o acordo, Minerva? Não, o acordo. O acordo, meus ovos. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto que cada um viva a sua vida do jeito que quiser. Contanto que não seja crime ou errado. Mas tem duas coisas que eu não aceito. A pessoa não gostar de manga ou ela não gostar de melancia. Isso para mim é uma ofensa profunda. Profunda, profunda, profunda. Eu não perdoo. O melancia, eu tive trauma, mano. Minha avó falava que se eu comesse uma semente preta, ia nascer melancia dentro da minha barriga, velho. Bom, nasceu, né? Ela tá enorme. Ah, velho. Ela tava certa. Aí foi pai. Micão vai de F já, já, já. Ai, guys. 20 minutos é o pick-off do Micão no mid. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Mano, será que ele vai tomar isso, mano? Não, 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 não. É, a play característica. Ó, a play característica, a caminho do mid. Meu Deus! Meu Deus! É o Micão! Que isso! É o Micão! Até no Academy, meu Deus! Ah, então. Eu gosto assim, tipo, o 369, quando ele tá de tanque e tal, ele faz o dele, é ok. Mas, tipo, quando ele tá de atrox, a espada dele é muito grande, tá ligado? Então, ele consegue ter um impacto maior. Principalmente quando ele tá com a passiva, tá ligado? Que ele entra legal, ele faz... Sim! Não, e eu tava vendo os status dele, realmente, o atrox dele tem um espadão irado, porque é um dos mais vencedores da carreira. O Orn dele também é incrível, o bodão dele é incrível, mano. E ele é conhecido como tanque player, mas, mano, eu acho que o mais legal dele é o atrox, com esse espadão, e também o cacetão. É isso, é verdade. O que eu tô fazendo da minha vida? É isso, cara, a gente se perdeu. Quem é o mano que tá junto com o Dudão? O Daburá. Cara, esse Daburá, que porra é essa. Acho que deve ser o shape do Daburá, né? A orelha é igualzinha do Daburá. A boca é orelha, ninguém vê, né? Não, Bruce, não tamo falando de você. Tu sabe que ele ouviu, mano. Exatamente. Aí, ó! Fala, Bruce. O cara mandou ali no chat. Se fosse o Root, o Minerva tava engasgado nas bolas dele. Esse cara aí tá assistindo o Williabem, né? Oxe, 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 esse cara é doido. Fala nesse pro maior hater do Root da história. Onde já se viu achar que o Minerva engasga? Obrigado, Marlon. Ele tá triplamente errado. Minervinha, o que é isso pra você, mano? Olha na tela. Aonde que fica o Pará? Olha lá, Minerva. Qual cor é o Pará ali, Minerva? Não, Pará. Qual cor é o Pará? É, é aonde? Qual daqueles? Ó, o roxo não é, porque roxo ali eu acho que é Rio de Janeiro, Espírito Santo, de São Paulo. É, que é a parte mais sudeste ali, né? E ali, sabe o Pará? É, agora o resto pra mim é tudo igual, eu não vou saber. Que isso, mano? Eu vou chutar. Vai por um fácil que você sabe, tipo ali onde é que é BH ali, Minas Gerais, o mais fácil. Qual é Minas Gerais? Você sabe? Que isso? E o vovô morreu. Ranger comentou sobre comprar um jato e tal, né? O Thiago pensou a mesma coisa, mano. Quando a gente fez ali, acho que um mês de namoro, mais ou menos, ele deu um jatinho para mim. Que jatinho? Que jatinho? Jatinho branco. Meu Deus. Um mês de namoro? Um mês de namoro. Eu não sei como ele conseguiu dinheiro para comprar, né? Porque ele é universitário. Cara, eu vou, sério. Eu queria você, pô, num dia da hora, mano. T1, DK. Só que hoje o dia tá esquisito. Vão. Hoje o dia tá esquisito. Tô te falando. Hoje o dia tá esquisito. Por quê? Dá buraco. Dá buraco aí. Tá soltinho. A T1 tomou os pankos. É que ele tá soltinho, meu. Ele tá soltinho, meu. O dá buraco. Dá buraco. Cara, eu não sei o que eu posso zoar o caos aqui, né, mano? Porque não é que eu falo alguma coisa demais. É o dá buraco. Aqui, ó. Dá uma olhada na joia. Baixar um pouco o brilho da joia. Eu adoro, guys. Mas eu adoro carro velho, tá bom? Olha, ô, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Ai, o Subarinho. Ô, dá pra ver isso aí e já começar a tocar a música do Tokyo Drift, hein? Cara, o primeiro é que eu tenho um Subaru também. Eu tenho um BRZ, mano. Uh, tá brincando comigo. Sério, pô? 2016 ali, assim? É, tipo, é. Eu não sei o ano exatamente, tá ligado? Pô, BRZ é muito jo... Ah, cara. Achei que... Olha aí, cara. Quanto de dinheiro é um bilhão? É... Um milhão de milhão, né? Aí dá um bilhão. É, mais ou menos. Pega a sério, pega a sério. Tipo, a distância de um milhão pra um bilhão é muito. É milhões de milhão. É, mas não chega a ser milhão de milhão, não, dog. Minerva, quanto é? Ele gira um bilhão. Mano, já era, não. Não vou nem perguntar. O Lupe pediu pra... O Lupe pediu pra fazer uma pergunta pra uns pro players. Eu vou fazer, semana que vem, eu vou fazer a pro Minerva. Essa aqui é muito fácil. Ele falou que ninguém erraria. Quantos centímetros tem em um metro, Minerva? Quer alternativa, se quiser? Alternativa, alternativa. Acho que é 60, né, mais? 60, né? 60 centímetros. Eu vou mijar. Eu vou mijar, eu vou mijar. Não, 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 pera, pera. Personagem, guys, é personagem. Pera, pera, não, não, calma, calma. Personagem, é personagem. Refaça a pergunta, por favor. Refaça a pergunta. É personagem, é personagem. Eu fui colar do chat, guys. Eu fui colar do chat. Eu nem me dei o trabalho de pensar. Chat é um bando de filha da puta, mano. Mandou 60, eu colei e deu merda ainda. Não foi pro cosplay de Note, no último? Foi, foi. Em terceiro lugar, mano. É sério? Aham. Esse ano dá pra tu ir dar buraco, mano. Pra tu ganhar. Só se eu tiver a duplinha, mano. Vamos lançar o cosplay da Burá, Babidi e Android. Eu vou de Android 18. Cara, eu vou ver, eu vou ver. Você faria, você faria esse cosplay aí, não, calma, calma? Pô, mas eu não tenho como fazer o do Babadique, mano. Pera, ah se tem, ah se tem. Ah se tem. Eu apanhava muito de pai e mãe quando era criança por brincadeiras roleplay, tá ligado? De vô, avó, etc. Teve uma vez, eu gostava muito de descer o morro com um carrinho rolimã. Conhece isso? Tipo, só que esses carrinhos rolimã, ele não tem freio. O freio é a sua mão. Então você ou vai escolher perder a pele do seu braço, da sua mão. Ou você escolhe ser atropelado por um carro e morrer, tá ligado? Então, teve uma vez que eu desci com um carrinho desse e o meu pai viu. Quando o meu pai viu, ele deu uma sorra em mim, tipo, pra todo mundo assim, tá ligado? Eu tinha uns 14 anos, mano. Eu nem sabia que o Chaves tinha pai. Ezinha tá no chat? Salve, Ezinha. Tá na academia, mano? Vai na academia hoje? Não, eu tô com medo do Ez e o caos no chat aí. É, rola briga, rola briga, rola briga. Ô Ezinha, estão falando que você seria o Madim Booger? Não, não sou eu. É o chat, é o chat. Não sou eu. Minha melhor imitação, de verdade, é a do Kami. Manda aí. Ó, minha imitação do Kami. É, toquei, não tocando essa questão aí. Tem que puxar o wave aqui no vídeo, pô. Senão vai tomar gangue, pô. Toquei, não pode, pô. Fala assim, não é igual o Kami. Você fala aqui, não? Tá mentindo. O Milon, ele tocou em um bom ponto, tá? E, guys, eu vou ter que ser sincero. Uh, três verdades e uma mentira sobre os players do CBLOL. Fala, galera, tô aqui pra falar pra vocês três verdades e uma mentira da minha vida, e vocês vão ter que adivinhar aí qual que é a mentira. Acho que vai estar um pouco fácil aí pra quem me acompanha, mas... Não sei. Vamos ver se vocês acertam. Eu já participei de campeonato de vôlei. Mentira. Isso é mentira, gente. Eu já viajei pra cinco continentes. É. Isso é verdade, isso é verdade. Sua música favorita é eletrônico. Beleza, verdade. É verdade, também. Eu já fiquei seis meses com o pé engessado, em sequência. Verdade, é o bagulho do vôlei. É, o bagulho do vôlei é mentira. O vôlei é mentira. O vôlei é mentira, cara. Ué, não vai falar? Bom... Não, mas... E o gabarito? Ele mesmo disse, quero saber se vocês me acompanham. É duas etapas, cara. Qual você acha que é a mentira que o robô contou? Eu acho que ele não quebrou o pé dele, não. Ele não ficou seis meses com o pé engessado? É, eu acho que não. Tá, e aqui atrás? O vôlei é fake, cara. É do vôlei, mano. Você... Tá maluco, pô. Você... Não jogou vôlei. E aqui na frente? É... Os continentes. Que isso? Que isso, Dizem? É o bagulho mais óbvio. Como não, mulher? Ele ganhou quatro vezes seguidas indo pra cada país, né? Ele fez bootcamp também, mano. É. Cinco continentes diferentes. Vocês acertaram. Parabéns, viu? Parabéns. Pera, os continentes eram mentiras, então? Ih, caralho. Ficou muito xereca, mano. Ué, ele jogou vôlei, então? Caralho, tomou no gap, mano. A gente esculachou a mina. Aqui eu passei my bad no chat. My bad, my bad. Calma, my bad. Em minha defesa, eu achava que o continente fosse tipo o país, tá ligado? E ele vir e reagiu pra Raha China, um monte de lugar, né? Achei que era mais de quatro. Como vocês sabem tudo disso, nerd, e erraram essa? My bad. Difícil, hein, Mylon? Vocês não. Você é o único aqui, Mylon, que sabe dessas coisas. Eu sou o único que sabe o que é um continente, porra. Eu sei o que é continente, cara. O que é o continente? Continente? É... Ásia, África, América do Sul, Europa e... Antitártica lá? Antitártica, sei lá. Antitártica. Antitártica. É tipo o Guaraná, pô. Mas é Antártica que fala mesmo? É Antártica. Mas quando eu falei Antártica, vocês começaram a rir, eu pensei que tava errado. Não, você falou Antitártica. Não, eu falei Antártica. Antitártica. Eu não tenho certeza se é a 2. Eu sei que a primeira e a quarta não é, mas eu acho que, se eu não me engano, o Vasco tava jogando Libertadores em 2012, mano. Não é possível que o time que joga a Liberta ele caia no ano seguinte, velho. Cara, eu vou insistir, eu vou insistir. Não, calma. Tá, calma. Não, não, pera aí. Ou tu vai pular ou tu vai usar o Minerva, pô. Tá, o Minerva. O Minerva. Chama o Minerva. Pô, mas o Minerva... Não, chama o Minerva. Chama o Minerva. Tá suado. Ele usou a ajuda do gênio da rodada, pode entrar na tela, Gustavo Minerva, o nosso gay Onel Messi, a pessoa que mais sabe de futebol no Ilha das Lendas. Minervinha, nos diga em qual desses anos o Vasco não foi rebaixado. Bora, meu gênio, me ajuda nessa, pai, me ajuda nessa. A resposta é, pula essa porra dessa pergunta. Eu sou um gênio, mas eu não sou burro pra saber de time pequeno, minúsculo, igual o Vasco. Eu lá vou saber qual ano o Vasco não foi rebaixado. É mais fácil dizer quais anos ele foi rebaixado, todos os outros anteriores, de 2024. Só pula essa porra, dog, e vai pra essa pergunta, é frio, hein? Caralho, mano, vocês viram o post do pai? Que isso? Abre aspas BRTT, viu? Que saudades de um gordinho japonês como suporte hoje, fecha aspas. Eita. Caralho, nem fudendo, mano, na cara do Kibe. É, eu acho isso do pai também, até porque o Ezinha, quando era suporte do pai, ele não era gordinho, não. Não, na verdade, eu fui também e não fui, entendeu? Ah, você foi nas duas fases? As duas fases, duas fases. Metamorfose ambulante, Ezinha. Sabe quem que canta essa? Nunca nessa vida. Nossa, você não sabe nem fudendo esse. Quem canta metamorfose ambulante? Se eu souber, eu falo um Kixi... Meu Deus! Renato Seixas! Legião Urbana!